Um terremoto potente com magnitude superior a 7 graus deixou vários mortos e centenas de feridos em Taiwan. O tremor causou danos em vários prédios e alertas de tsunami emitidos na costa leste da Ásia foram suspensos algumas horas depois. As autoridades taiwanesas afirmaram que o terremoto e os tremores secundários foram os mais intensos na ilha em 25 anos. Também alertaram que outros sismos podem acontecer nos próximos dias. As mortes confirmadas até o momento e a maioria dos feridos foram registradas no condado de Hualien, o ponto mais próximo ao epicentro do terremoto. Dois prédios desabaram na cidade da costa leste de Taiwan, segundo os bombeiros, que temem que haja moradores sob os escombros. Um armazém também desabou em New Taipei City, ao norte, mas a prefeitura anunciou que 50 pessoas foram resgatadas com vida do local. O Centro Geológico dos Estados Unidos informou que o terremoto atingiu 7,4 graus de magnitude e aconteceu pouco antes das 8 da manhã no horário local. Já a Agência Meteorológica de Taiwan calculou um fenômeno de 7,2 graus, enquanto a Agência Meteorológica do Japão anunciou 7,5. O epicentro foi localizado 18 quilômetros ao sul de Hualien, com uma profundidade de quase 35 quilômetros. Em setembro de 1999, um terremoto de 7,6 graus de magnitude matou quase 2.400 pessoas em Taiwan, no desastre natural com o maior número de vítimas da história do território. A presidente Tsai Ing-wen determinou a coordenação entre as agências locais e centrais. Também anunciou o apoio do Exército aos trabalhos de resgate e ajuda. As normas rigorosas de construção e a conscientização sobre este tipo de desastre parecem ter evitado uma catástrofe ainda maior em Taiwan, afetada frequentemente por terremotos devido à sua localização entre duas placas tectônicas. Obrigada. Tchau, tchau.